Música Olá, sejam então bem-vindos ao Magazine. E de facto todos os dias o que queremos é, mas hoje de forma especial, fazer sorrir a Virgem Maria. E por isso este será então um Magazine bem especial. Que estará muito atento ao que se passa na Igreja Paroquial de Fátima. Onde dentro de sensivelmente uma hora terá início o Mater Fátima para o Mundo. O Mater Fátima é então um projeto promovido pela Paróquia de Fátima em Portugal. Para o Mundo com o que? Com o objetivo de neste dia, precisamente neste dia 4 de Abril, data do centenário da ida para o céu de São Francisco Marto, fazer badalar isto por todos os céus e por toda a terra. Colocar assim milhões de pessoas por todo o mundo a rezar o Terço pela Paz. E esta será uma emissão bem especial, que vai para o ar a partir das 20 horas, em direto da Igreja Paroquial de Fátima, e que vai poder acompanhar tudo em direto, aqui na sua Ângelos TV. Vamos fazer esta transmissão não só a nível nacional, mas também a nível mundial. Mais de 50 países vão estar em simultâneo com a Paróquia de Fátima. Para todos juntos termos então esta oração pela paz mundial. E a Ângelos TV será o host para todos eles. Vamos dar emissão para várias televisões, para as rádios, através de som, porque o som também nos fala por palavras. E num momento como este, onde a oração vai ser fundamental, nós vamos estar também lá. Levar-lhe tudo a casa para todos aqueles que não conseguem estar na Paróquia de Fátima. Mas vamos então em direto para a Igreja Paroquial de Fátima, onde se encontra a Flávia Dias. Flávia, agora que falta cerca de uma hora para o início deste Mater Fátima para o mundo, como é que se vive o ambiente por aí? Olá, Cláudia. O ambiente é muito acolhedor. Está tudo a ser preparado para este grande dia no Mater Fátima. São muitos países, muitas pessoas envolvidas. Nós estamos aqui no carro satélite que nos permite ir até outros continentes. Estamos a falar do continente americano, Canadá. Estamos a falar até a nível da Europa, na Croácia, Itália. A par disso também temos os santuários amigos. São santuários amigos deste projeto que se unem a nós. Estamos a falar de santuários tão longínquos quanto o Quénia. Portanto, isto é um grande evento. Um grande evento com a participação de muitas pessoas, muitos meios técnicos e muitos meios de comunicação social todos empenhados para isto, a celebrar este momento tão importante, o centenário da morte do nosso Santo Francisco. Santo Francisco, ele que pedia para rezar e rezar nos luzes escondido, como ele fazia. Hoje temos a possibilidade de chegar às pessoas, tal como referiste, às pessoas que não têm a possibilidade de vir até nós. E, portanto, através dos meios de comunicação conseguimos fazer. E a Ângela esteve em especial, com a ajuda e apoio do carro de satélites, chega a vários continentes, a muitas pessoas, somos muitas línguas. E, por isso, isto é um evento que reúne todo o mundo. Um evento irmão, uma irmandade entre todos. Flávia, entretanto, esta noite, a partir das 20, começa esta oração. Quero-nos recordar exatamente o que é que vai acontecer no interior da Igreja Paroquial de Fátima. Exatamente. No interior da Igreja Paroquial de Fátima, as pessoas vão se reunir e vão rezar. E rezar por uma coisa muito especial, a paz, acima de tudo. Estamos num ambiente de guerra, às vezes não muito dita, apenas escondida entre muitos nós. E, portanto, vamos rezar pela paz. Por paz dentro de nós, a paz pelos outros, a paz no mundo inteiro, a paz por aqueles que sofrem. Vamos rezar também pelos momentos de catástrofe natural, como tivemos há pouco tempo, em Moçambique, e as pessoas ainda hoje sofrem. Todas essas pessoas que sofrem vão estar na nossa oração. Vamos começar com um terço, vamos ter a bênção do Santíssimo e ainda uma consagração no final, a consagração à Nossa Senhora. Flávia, em termos daquilo que é os preparativos, já percebemos que desse interior do carro satélite vai então sair Fátima para o mundo, este Mater Fátima. Diz-me, como é que tem sido preparar tudo isto? Provavelmente lá em casa também haverá alguma curiosidade neste sentido. Já são muitas horas que vai por aí de preparação de equipamentos e cabos para um lado e para o outro, imagino. Exatamente, são muitas horas, muito tempo. Na realidade, esta preparação já começa há um ano na cabeça das pessoas e hoje materializou-se, por assim dizer. São cabos a passar de um lado para o outro, são várias equipas reunidas, Ângelos TV, Rádio Maria. Estamos todos unidos e todos para este objetivo, rezar pela paz, celebrar São Francisco e quem sabe conseguir mudar o mundo. Cláudia, passa a missão e o destúdio. Muito bem, obrigada Flávia, ao longo deste magazine especial teremos então a oportunidade de voltar novamente à Igreja Paroquial de Fátima. Afinal, o mundo hoje está de olhos centrados aqui nesta pequena localidade em Portugal escondida, uma cova da Iria que se abriu para o mundo inteiro. E abriu-se porque tem uma mensagem de paz para levar a todos. Aos quatro cantos do mundo, poderíamos quase assim dizer, mesmo sabendo que a terra não é quadrada, mas que é redonda. O que importa é que esta mensagem chegue a todo lado. E nós vamos estar a acompanhar ao longo deste magazine especial, portanto está convidado a ficar connosco. Há mais detalhes para perceber sobre esta emissão, mas mais à frente voltaremos então em direto à Paróquia de Fátima. Para já, a presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde em territórios de guerra é de facto um sinal de esperança para as populações e uma afirmação do lado mais humano e misericordioso dos conflitos. Quem o diz é o Santo Padre Francisco, na edição de abril do vídeo do Papa. Ele pede então o quê? Que todos os católicos rezem por estes profissionais de saúde que estão em palcos de guerra. A presença dos médicos, dos enfermeros e do resto do personal sanitário nas zonas devastadas por os conflitos é um signo de esperança. São pessoas sabidas, valentes, boas, que seguindo a sua vocação, trabalham em condições extremamente peligrosas. Recemos por os médicos e o personal humanitário presente em zonas de guerra que arriesguem a sua própria vida para salvar a vida dos outros. Este mês o Santo Padre pede então que rezemos pelos médicos e pelas equipas humanitárias presentes em zonas de guerra que arriscam assim a própria vida para salvar a vida dos outros. O Papa Francisco, na audiência geral de quarta-feira na Praça de São Pedro, explicou também porque Deus permite que haja tantas religiões, deixando claro que isso só acontece porque Deus quer a fraternidade entre cristãos e muçulmanos. O Papa Francisco, na audiência geral na Praça de São Pedro, falou da sua mais recente viagem a Marrocos, a convite do rei Mohamed VI, e referiu que se tratou de um novo passo no caminho do diálogo e do encontro com os irmãos e irmãs muçulmanos como servidor de esperança. E salientou que, de facto, esta viagem foi inspirada em dois santos. Francisco de Assis, que há 800 anos levou a mensagem de paz e de fraternidade ao sultão al-Malik al-Kamil, e em João Paulo II, que depois de receber no Vaticano pela primeira vez um chefe de Estado muçulmano, o rei Hassan II, realizou uma memorável visita a Marrocos. O Papa recordou também que, na conversa mantida com o rei Mohamed VI, sublinhou que as religiões têm um papel fundamental defendendo a dignidade humana, promovendo a paz, a justiça e o cuidado da criação. E, por isso, foi assinado o apelo por Jerusalém para que a cidade santa seja preservada como património da humanidade e lugar de encontro pacífico para os fiéis das três religiões monoteístas. E Francisco decidiu reproduzir algumas questões que podem estar no pensamento de muitos cristãos. Por que será que o Papa se encontra com muçulmanos e não apenas com católicos? Por que é que Deus permite que existam tantas religiões? E, logo de seguida, deu as respostas. Mas alguém pode perguntar se, mas por que o Papa vai para os musulmanos e não apenas com os católicos? Porque há muitas religiões, e como nunca há muitas religiões? Mas com os musulmanos somos descendentes do próprio padre, Abramo, não? Mas por que Deus permite que existam tantas religiões? Mas Deus quer permitiu isso. I teologi da escolaridade diziam que a voluntária permitiu a Dio. Mas Deus quer permitiu essa realidade. Existem muitas religiosas, algumas nascem da cultura, mas sempre guardam o céu, guardam Dio. Mas o que Dio quer é a fratelância entre nós. E, em especial, por isso, este viagem com nossos fratelos, filhos de Abramo, como nós, os musulmanos. O Papa ainda recordou que, no encontro que teve com migrantes, ouviu o testemunho de como a vida muda quando alguém imigra e encontra uma comunidade que o acolhe como pessoa, mostrando assim como é importante estar abertos à diferença, sem deixar de conservar a identidade cultural e religiosa, sabendo valorizar a fraternidade humana. O Papa Francisco recebeu no Vaticano um grupo coral constituído por doentes de Alzheimer. Disse-lhes que a harmonia que mais agrada a Deus não é um arco-íris de perfeição, mas de imperfeições. O Papa Francisco encontrou-se no Vaticano com um grupo coral constituído por doentes de Alzheimer que vivem numa casa de acolhimento na Bélgica. Cantar juntos é, então, uma consolação, um apoio que ajuda para seguir em frente e suportar, assim, o peso desta doença. Aliás, acho que o canto se torna ainda mais precioso com essa vulnerabilidade. Unir suas fragilidades e aceitá-las reciprocamente é o canto mais bonito, a harmonia que mais agrada a Deus. Não um arco-íris de perfeição, mas de imperfeições, assinalou Francisco num breve discurso divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé. Falando ao maestro e aos participantes na audiência, o Papa sublinhou também que mesmo os idosos que perderam a memória são o símbolo da memória de um povo, as raízes da sua pátria. Na quinta-feira santa, o Santo Padre Francisco vai, então, celebrar Missa da Ceia do Senhor com o rito de Lava Pés na Casa de Detenção em Roma. O rito de Lava Pés será feito com 12 reclusos. O Papa Francisco, na quinta-feira santa, 18 de abril, vai celebrar a Missa da Ceia do Senhor com o rito de Lava Pés na Casa de Detenção designada por Casa Circundarial de Veletri, em Roma. A visita do Santo Padre prevê um encontro com os presos e com alguns guardas prisionais para o momento de Lava Pés. Foram então escolhidos 12 reclusos. A chegada do Santo Padre está prevista para as quatro e meia da tarde locais, seguindo-o para a capela para se paramentar. A missa terá início pelas 17 horas. A Casa de Detenção foi inaugurada em 1991. Além de um apartamento de semiliberdade, a prisão é composta por dois pavilhões de quatro andares, um dos quais foi construído em 2012. O antigo pavilhão abriga no máximo dois prisioneiros por cela, enquanto que o novo acomoda no máximo quatro prisioneiros por cela. Vamos então de novo ao exterior, nomeadamente à Igreja Paroquial de Fátima, onde está a Flávia Dias, a acompanhar os últimos preparativos para o Mater Fátima para o Mundo. Uma iniciativa que junta então hoje o mundo em oração pela paz. E Flávia, e agora aproximamos-nos das 20 horas. Como é que está tudo? Tudo pronto? Olá Cláudia, novamente, e agora estamos nos ensaios. A parte dos ensaios em que vemos os planos e as imagens a passar para mostrar da forma mais clara e mais bonita para as pessoas todas lá fora. Estou aqui com Sandra Dias, quem vai estar responsável da realização, e neste momento estamos no ensaio, uma parte extremamente importante. É verdade, estamos aqui a preparar com todos os câmaras os planos que vão acontecer, cada um dos momentos que vai acontecer durante a oração do terço, a posição das pessoas, onde vão estar a rezar, se vão ajoelhar, se vão estar de pé, se vão estar no ambão. O que é que vai acontecer em toda a área dentro da igreja, é isso que estamos aqui a combinar com os câmaras, para preparar esta transmissão especial e fazer com que as pessoas lá em casa passam a viver este momento como se estivessem aqui connosco. Esta transmissão tem uma conotação ainda mais importante, porque está a ser transmitida internacionalmente para vários continentes, várias pessoas estão à nossa espera e nós somos a televisão oficial deste evento tão maravilhoso. Esta situação dá uma conotação mais importante a este trabalho hoje? Cada trabalho é sempre importante, pelo peso que tem de levar as pessoas a viverem acima de tudo aquilo que é a nossa fé. Claro que percebendo que num momento tão especial temos tantos países unidos a nós, numa oração tão especial como é a oração do terço, uma oração pedida especificamente por Nossa Senhora aqui, neste altar do mundo, aqui em Fátima, é uma responsabilidade muito grande e é um momento único que estamos aqui a viver, percebendo que todo o mundo, realmente todo o mundo, está unido neste momento tão especial de oração. Um momento de oração pela paz, como Nossa Senhora pediu, pela conversão, enfim, um momento de estarmos unidos, como verdadeiros irmãos em Cristo que somos. O Mater Fátima escolheu a Ângelos TV para ser a televisão oficial, somos a televisão católica, somos recentes. Como é que isto faz sentir a diretora do canal? Acima de tudo é perceber que a Ângelos TV está a realizar aquilo que foi o seu propósito. Está a abrir as portas, está a mostrar aquilo que a nossa igreja é e aquilo que, a beleza que tem. Era esse o propósito da Ângelos, poder ser essa janela para cada um dos telespectadores que está lá em casa, poder ver através da janela que é a televisão, aquilo que a nossa igreja faz, as iniciativas, os projetos, todo o trabalho que é feito e abraçar um projeto como este é perceber que a Ângelos TV está a dar os passinhos certos no caminho certo. Muito obrigada. Continuamos então os ensaios aqui. Mater Fátima está a preparar-se, a Ângelos TV está a apoiar-se, somos a televisão oficial. Esperem-nos aí. Daqui a pouco vamos então começar com o terço, com a adoração e com a consagração da Nossa Senhora, neste dia tão especial em que São Francisco partiu para o céu. Muito bem, Flávia Dias, voltaremos de novo ao contacto contigo e com toda a equipa que está no exterior, nomeadamente na Igreja Paroquial de Fátima, para levarem até si este grandioso momento de oração. É um momento mundial, Mater Fátima para o mundo, por isso mesmo assim a designação. Vamos estar em todo lado, onde você quiser. Nós abrimos as portas, agora falta só que também por aí, nesse mundo inteiro, abram as janelas para receberem esta fantástica emissão e estarem assim em contacto com o coração de Fátima, onde de facto Nossa Senhora decidiu aparecer há mais de 100 anos, mais precisamente há 101 anos, para deixar uma mensagem única de paz e para pedir algo precioso, que é que rezássemos o terço diariamente. E é isso que hoje vamos fazer mundialmente para deixarmos também a Virgem Maria bem mais feliz. Continuamos o Santuário de Fátima, claro que para este dia também preparou algo de muito especial, afinal é o dia do centenário da morte de São Francisco Marto. Tudo contou com um terço, também com uma missa que foi presidida precisamente pelo cardeal Dom António Marto, ele que é Bispo da Diocese de Leiria Fátima, e que pediu a intercessão precisamente de São Francisco Marto na missão reparadora para curar aquelas que são, disse Dom António Marto, as feridas da humanidade, mas também da Igreja. O cardeal Dom António Marto, Bispo da Diocese de Leiria Fátima, pediu no Santuário a intercessão de São Francisco Marto no dia em que se assinalou o centenário da sua morte para curar as feridas da humanidade, dilacerada por tantas formas de violência, e reparar assim a Igreja tão dolorosamente abalada pela corrupção e pelos escândalos. Tem que reparar também a própria Igreja do Senhor, hoje tão dolorosamente abalada pela corrupção dos escândalos por parte de alguns membros responsáveis da Igreja, que ferem a nossa alma, que põem em causa a credibilidade da fé e da própria Igreja. E também neste é preciso a reparação, a reparação pela oração, a reparação para reconstruir, reparar os estragos que estes escândalos causam, e reconstruir um ambiente de comunidades cristãs que procuram ser mais fiéis ao Evangelho, mais autênticas e coerentes com a sua fé, com mais transparência e com a confiança de que nas horas mais obscuras da história, pelas quais a Igreja já passou, o Senhor nunca abandonou e deu-lhe sempre a força para iniciar um novo caminho, para se purificar, para se renovar, para uma reforma espiritual de grande profundidade. Estais a ver a atualidade do testemunho de São Francisco. Quase me apetece dizer aquilo que ouviu Francisco de Assis. Vai Francisco, repara a minha Igreja. E também nós invocamos agora esta proteção de São Francisco para esta hora dolorosa da nossa Igreja. Com a tua intercessão lá do céu, ajuda-nos a todos a ser cristãos mais fiéis ao Evangelho e a Jesus. Ajuda-nos a descobrir e a viver o encanto pela beleza do amor de Deus por cada um de nós e pela humanidade. A unir-nos cada vez mais a Jesus na Eucaristia com a ternura com que tu o adoraste e a ser seus colaboradores para reparar os estragos do pecado no mundo e na Igreja. Dom António Marto referiu-se às dimensões contemplativa e reparadora de São Francisco Marto que soube assim cultivar uma relação de grande cumplicidade com Deus através da Eucaristia. Eu senti, diz ele, que Deus estava presente em mim, mas não sabia como era. Sim, ele, que não se sentia capaz, nem se atrevia a dizer como é Deus, porque não tinha palavras para o transmitir, sentia todavia o desejo de contagiar os outros com o toque daquela amizade e daquele afeto que ele sentia por Deus. Ele diz assim, se tivesses visto o que eu vi, se soubesseis o que eu sou. Este é o testemunho do encanto, do fascínio de Francisco por Deus, do gosto gozoso e alegre de Deus presente nele. Isto é, numa atualidade, premente hoje. Francisco deixa-lhes o testemunho do próprio salmista quando nos convida através daquele refrão de um conhecido, saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Isto hoje é, talvez, o mais importante e o mais essencial para viver a fé. Que não se reduz a um conjunto de verdades, a uma série de preceitos, mas é uma relação viva de comunhão, de amor e de afeto com Deus. O bispo ainda lembrou que hoje, para muitos, Deus é apenas uma palavra vazia e sem significado. E no meio desta sociedade indiferente a Deus, também os cristãos se esquecem de viver uma experiência do gosto e do sabor de Deus na nossa vida. Nós hoje vivemos um ambiente de esquecimento de Deus ou de indiferença em relação a Deus. Para muitos, Deus é apenas uma palavra com quatro letras, quer dizer, vazia de conteúdo, que já não lhes diz nada. Para outros, Deus, sim, é um ser supremo, mas longínquo, distante, que pôs em marcha ou em movimento esta grande máquina que é o Universo, mas que não se interessa por nós, nem desperta em nós algum interesse por Ele. E muitas vezes, também, ou por vezes, nós deixámos-nos contagiar por este ambiente de indiferença. Sim, acreditamos em Deus, mas muitas vezes esquecemos. Não saboreamos, não temos gosto, não sentimos o gosto da Sua presença na nossa vida, do Seu amor, da Sua misericórdia, do Seu perdão, da Sua palavra, da Sua luz, do Seu espírito, da Sua força para animar toda a nossa vida. Hoje, neste ambiente de indiferença, não há fé que se sustente e se aguente se não se viver como uma experiência, uma experiência do gosto e do sabor de Deus, da nossa vida. O perlado interpelou os presentes questionando, como vivemos a nossa relação com Deus? Podemos dizer como Francisco gosta tanto de Deus? E que testemunho damos nós de Deus? Para afirmar de seguida que proporcionar o encontro do homem com Deus é um grande desafio dos dias de hoje para a Igreja que se quer missionária. É a questão mais séria para a missão evangelizadora da Igreja e dos cristãos. levar o gosto de Deus ao coração dos homens e levar o coração dos homens até Deus. Proporcionar este encontro feliz e gozoso de cada um com Deus. mas a partir do nosso próprio testemunho, a fé não irradia por proselitismo de quem anda a recrutar fregueses, mas irradia e contagia por atração, a atração do testemunho vivo, alegre e gozoso de quem é viva. Francisco manifestou sempre um grande amor por Deus com afetos, com palavras e com ações. Para Dom António Marto, no seu testemunho de vida, Francisco ensinou-nos que é na devoção eucarística que alimentamos a nossa fé e ainda nos recorda a missão reparadora da Igreja. A partir de hoje, no Santuário, será distribuída uma pajela comemorativa do Centenário da Morte de Francisco, que será também disponibilizada exclusivamente na Casa de Francisco e da Jacinta, em Aljustrel, até ao final deste ano pastoral. Estará ainda disponível nos sete idiomas oficiais do Santuário de Fátima. Agora regressamos ao exterior, então nomeadamente à Igreja Paroquial de Fátima, onde continua a Flávia Dias para acompanhar o Mater Fátima para o Mundo, um evento único que coloca assim milhares de pessoas em simultâneo a rezar o terço pela paz no mundo. Flávia, estão então todos preparados para cumprir um dos mais insistentes pedidos de Nossa Senhora nas aparições aos pastorinhos na Calvadeiria, para que se rezasse o terço todos os dias? Cláudia, é uma ótima pergunta e não há nada melhor que a Marina para a responder. Marina, estão todos prontos para aceitar o pedido de Nossa Senhora e rezar o terço? Graças a Deus estamos todos prontos, ficámos hoje aqui a trabalhar, temos vindo a trabalhar durante destes meses todos e tantas vezes pensámos como é que haveríamos de fazer este projeto, como é que Nossa Senhora conseguiria chegar, ou melhor, como é que nós conseguiríamos chegar tão longe e chegar a uma paz mundial, rezar pela paz mundial. Mas não fomos nós que o fizemos, foi mesmo ela, porque foi ela que tomou conta do barco e levou ao bom porto e hoje estamos aqui. Hoje que faz 100 anos da morte, da partida para o céu, como nós costumamos dizer, de Santo Francisco Marte. Santo Francisco Marte que nesta igreja fugia tantos dias da escola para vir aqui, para vir ali, aquele cureto, rezar, escondido, dizendo que queria adorar a Jesus escondido, fazer-lhe companhia, porque ele estava tão ofendido e que estava tão triste pelos pecados da humanidade. Hoje estamos aqui, a igreja já está a ficar repleta, as câmaras estão a trabalhar para vós aí em casa, nós estamos todos a trabalhar, a unir forças para podermos chegar além fronteiras, para podermos chegar além do mar, para podermos chegar a todos os continentes e para que consigamos lutar por esta paz do mundo. Estamos muito prontos, aqui na paróquia estão 12 padres, 12 sacerdotes que vão ficar connosco, movimentos de som sem conta, temos pessoas de tantas nacionalidades que vieram aqui à paróquia de Fátima, já está quase repleta, crianças, jovens, adultos, idosos, o que for, não temos idade, temos só uma vontade de lutar pela paz mundial. Estamos prontos, estamos claro que sim. Marina, foste uma das organizadoras e impulsionadoras deste projeto. Portanto, explica-me, de onde é que surgiu então este projeto, esta necessidade tão grande de responder a este pedido de Nossa Senhora? Foi como uma resposta, isto também foi um convite para mim, foi uma resposta à qual eu disse sim, foi um apelo de Nossa Senhora ao qual eu disse sim. Este foi um projeto que nasceu do Padre Héctor, com o Padre Héctor de outro grupo de pessoas que sentiam necessidade de rezar pela paz, sentiam necessidade de lutar por esta paz mundial que está a ser atacada pela paz na família, pela paz nas nossas casas, pelas paz nos jovens que tanto precisam dela. E foi-me feito o convite e eu disse sim, disse sim a esta Nossa Senhora e tenho dado o meu pedacinho que posso. Dado este pedacinho da missão, a responsabilidade das redes sociais, que não fiz quase nada, porque a minha função não é redes sociais. Eu simplesmente me meto em contacto e confirmo as coisas e estou aqui hoje também para vos dar esta mensagem e para vos transmitir isto. Nós aqui ao fundo estamos a ouvir o coro, que já começamos a ouvir as crianças da Escola Cantorum, o coro oficial do santuário que vem para o pé de nós para nos animar este terço, para nos encantar com as suas vozes. E eu, o bocadinho que fui fazendo, fomos construindo este grande projeto de Nossa Senhora. E sim, foi um projeto árduo, às vezes pensávamos e desanimávamos, mas Nossa Senhora foi ela que tomou as rédeas e literalmente conduziu isto. E hoje estamos aqui chegando a 70 santuários no mundo inteiro. É importante frisar isso. Nós estamos em 70 santuários do mundo inteiro. Xerstocova, Guadalupe, Aparecida. Nós estamos em santuários em Angola. Nós estamos no santuário da Misericórdia, peço perdão, no Papa João Paulo II. Estamos no santuário em Medjugorje. Estamos em tantos outros santuários do mundo, hoje, à mesma hora, unidos em oração pela paz. E isso é o mais importante. Marina, como em tudo, eu sei que há um recado que tu queres dar lá para casa e que é bastante importante. Por favor. Exatamente. Como em tudo acontece, às vezes temos imprevistos que vão acontecendo ao longo dos nossos programas e nós desde ontem à noite que estamos com um imprevisto no nosso site. A todos aqueles que nos queiram acompanhar através do site e que queiram ir buscar as informações e os guiões ao site, pedimos só uma pequenina mudança. Não sabemos o que aconteceu, estamos a lutar com o problema. O site foi abaixo e nós estamos a lutar contra o relógio para vos conseguir dar informação. Mas quem precisar, contacte o nosso Facebook, vão ao nosso Facebook que lá terão todas as coisas para poderem acompanhar o Mata Fátima. e estamos constantemente a colocar publicações e a dar-vos a informação para poderem fazer Mata Fátima nas vossas casas, nas vossas paróquias, nos vossos carros, onde estiverem. Porque o importante é hoje estarmos unidos em oração. Muito obrigada, Marina. Deixo-te para continuares a apoiar este projeto. Obrigada a todos. Muito obrigada. Cláudia, passo para ti a emissão. E estamos aqui unidos todos para responder sim ao pedido de Nossa Senhora. Acosta também é não conseguir ainda assim entrar no site deste movimento Mata Fátima para o Mundo. Pode, claro, continuar sempre aqui em sintonia com a Ângelos TV. Vamos estar em direto para o mundo inteiro para lhe levar este grande momento. E sem dúvida nenhuma, retratando aqui um pouco as palavras de Marina Vieira, é a Nossa Senhora que conduz todo este projeto. Porque a grandiosidade dele é tanta que sem ela também não seria possível estarmos hoje aqui em Unissuno a dizermos que queremos rezar e orar pela paz no mundo. E isto acontecer em simultâneo em 70 santuários, de facto, é obra divina. Só pode. E além disso, é também um momento que traz para Fátima todos aqueles que tanto querem estar debaixo do manto protetor da mãe. Aquele manto de luz que o Papa Francisco nos dizia quando esteve em 2017, em maio de 2017, em Fátima, que este era um lugar especial. E porque aqui, então, temos mãe. E é esta mãe que hoje vai abrir o seu regaço e receber-nos a todos no seu colo. Se estejamos onde quer que estejamos, porque vamos todos estar, ao mesmo tempo, a rezar pela paz no mundo. Vamos continuar neste Magazine Especial. Já voltaremos de novo até à Paróquia de Fátima. Para já, o Patriarcado de Lisboa está, então, a trabalhar naquilo que é a criação de uma estrutura que possa reunir especialistas, quer da Igreja Católica, quer de diversas outras áreas, para uma triagem de eventuais denúncias de abusos sexuais. O Patriarcado de Lisboa está a trabalhar na criação de uma estrutura que reúne especialistas da Igreja Católica e de diversas áreas para uma triagem de eventuais denúncias de abusos sexuais. A informação foi avançada pelo novo Bispo Auxiliar do Patriarcado, Dom Américo Aguiar, numa entrevista concedida ao público Renascença e confirmada pela Agência Eclésia. O anúncio formal desta estrutura será feito em breve. Desde o encontro com o Papa, o Patriarca tem estado a trabalhar, de modo a que se possa, então, encontrar uma plataforma, um serviço, alguma coisa que possa acolher, fazer a triagem, saber da verdade, sabendo que o top da preocupação é a vítima, assinalou, Dom Américo Aguiar. Durante a Cimeira sobre a Proteção de Menores, que o Papa Francisco convocou para o Vaticano entre 21 e 24 de fevereiro, Dom Manuel Clemente sublinhou a necessidade de reforçar as instâncias de discernimento e acompanhamento nas comunidades católicas. Têm surgido ideias no sentido de nos equiparmos nas nossas igrejas locais, nas dioceses, e também entre as igrejas de um país, nos equiparmos e reforçarmos as instâncias de discernimento e, claro, acompanhamento de tudo aquilo que diz respeito à proteção de menores, que é uma prioridade absoluta, disse a Agência Eclésia durante os trabalhos que congregaram 190 presidentes de episcopados e responsáveis de institutos religiosos. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa destacava a necessidade de colaboração de vários especialistas, dotando as estruturas nacionais e locais de pessoas e recursos. Na referida entrevista, D. América Guiar recordou mesmo a aprovação de uma nova legislação para o Estado do Vaticano sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis com normas que sublinham a obrigatoriedade da denúncia e afastamento de pessoas envolvidas em casos de abusos. Ele quer que seja como está a dizer e acho que ele está a dizer façam como eu estou a fazer. Nós estamos então a trabalhar para que também isso aconteça, observou. Para o Bispo Auxiliar de Lisboa, qualquer caso de pedofilia é sempre gravíssimo, sublinhando a necessidade de ponderação antes de denunciar um caso às autoridades. O pai não pega no filho imediatamente de orelha e leva-o à esquadra. O pai vive momentos de grande sofrimento entre o amor, o carinho e o sentimento de proteção do seu filho e aquilo que é obrigatoriamente as suas responsabilidades como cidadão, declara Dom Américo Aguiar. A Conferência Episcopal Venezuelana denunciou em conferência de imprensa a existência de violações nos direitos humanos no país, acusando assim o regime presidido por Nicolás Maduro de crimes contra a humanidade. A Conferência Episcopal Venezuelana denunciou em conferência de imprensa a existência de violações aos direitos humanos no país, acusando o regime presidido por Nicolás Maduro de crimes contra a humanidade. Em nota oficial enviada à Agência Eclésia, os bispos católicos elencam então situações relativas a assassinato e repressão de indígenas, deportação forçada de colombianos e venezuelanos, prisão ou violação grave da liberdade física, tortura contra presos, por motivos políticos e a imposição intencional de privação de alimentos e medicamentos à população. O documento fala também em situação de sequestros com autorização ou conhecimento do Estado, alertando para a gravidade da situação no que diz respeito à violação dos direitos humanos. Lamentavelmente, isto acontece na nossa própria pátria, sob o olhar complacente das autoridades, que deveriam velar pelo reto cumprimento e a defesa dos direitos humanos, pode ler-se. A Conferência Episcopal aponta ainda o dedo à atuação dos chamados coletivos brigadas para militares que contam com o apoio do regime, considerando grave, ilegal e irresponsável que estes sejam chamados para reprimir manifestações de protesto. O povo está cansado de tantos enganos, aponta o Episcopado Católico. A nota evoca as consequências dos sucessivos apagões e da falta de água potável, admitindo que a situação venha a ter um caráter catastrófico perante a inoperância do governo. A ingovernabilidade tem a sua raiz na ilegitimidade do regime. É necessário reconhecer a legitimidade jurídica e moral da Assembleia Nacional para empreender caminhos de entendimento e de solução. A Comissão Episcopal Venezuelana sustenta que é hora para a mudança exigida pela imensa maioria dos venezuelanos, concluindo com um novo alerta. Não há tempo a perder. Cerca de 50 países da comunidade internacional, incluindo Portugal, reconheceram já o opositor e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, segundo e negando assim a legitimidade do governo, liderado agora por Nicolás Maduro. Muito bem. A altura certa de voltarmos então ao contato com o exterior. Na Igreja Paroquial de Fátima continua ainda a Flávia Dias, porque é a partir daqui que de facto o mundo inteiro está unido a rezar o terço pela paz no mundo. Uma situação que vai acontecer a partir das 20 horas. E a Mater Fátima para o mundo é de facto o evento que Flávia celebra o centenário da morte de São Francisco Marto, precisamente neste dia 4 de abril de 2019 e que se vai repetir, é bom que fique já registado, a 20 de fevereiro de 2020, porque é a data da morte de Santa Jacinta Marto. Como é que estão as coisas por aí, Flávia Dias? Ora bem, estamos aqui com 3 amigas, 3 pastorinhas que eu encontrei aqui que estão a participar no terço pela paz. Então temos aqui a Sara, a Iris e a Serena, ok? Vamos então começar aqui. Oh Iris, quem é que te trouxe aqui? O nosso catequista. Muito bem. Iris, o que é que tu vieste cá fazer hoje? Viemos cá rezar o terço. Da Sara, até me enganei no nome, é Sara, não é Sara? Tu vieste cá rezar o terço. Oh Serena, e diz-me lá uma coisa, vocês vieram cá rezar o terço porquê? Eu vim rezar o terço pela paz. Muito bem meninas, e é importante rezar o terço pela paz? Sim, sim. Agora, no vosso coraçãozinho, tem alguém especial a quem vão rezar o terço? A Jesus. A Jesus, muito bem. O Francisco e a Jacinta eram pastorinhos, eram pequeninos como vocês, eu também sou um bocadinho pequenina, não é? Eram pequeninos, vocês brincavam como vocês, portanto, é importante para todas as crianças rezarem o terço pela paz? Sim. Agora, eu gostava que vocês mandassem um abraço lá para casa, porque vocês se calhar não sabem, mas nós estamos em muitos continentes, estamos no Canadá, nos Estados Unidos, pela Europa toda, as pessoas estão-nos a ver. Então, eu ia pedir para vocês mandarem na América, exatamente, eu ia pedir para mandar um beijinho lá para casa, para todos os meninos e meninas que nos possam estar a ver com os pais, combinado? Sim, nós vamos vos dar um beijinho. Ok? E tal assim, para lá para casa. Ok. E é assim, o Espírito Mater Fátima, já temos crianças a participar, este é um evento para todas as idades que estão aqui preparadas e entusiasmadíssimas para rezar o terço pela paz. Quiseram logo vir e acolher outras crianças e quem sabe aí nas vossas paróquias também possam estar com outras crianças a participar e afinal são elas o futuro e são elas um exemplo também a seguir, tal como a Francisca e a Jacinta. Cláudia, volta para ti. Sim, então o ambiente que se vai vivendo na Igreja Paroquial de Fátima, agora que estamos a escassos minutos das 20 horas, a altura em que estará então o mundo inteiro em oração, um rezar o terço pela paz mundial. E sem dúvida que se olharmos há 100 anos atrás, a mensagem deixada por Nossa Senhora a estas três simples crianças, é bom não esquecer que quer Lúcia, quer Francisco, quer Jacinta, eram três pobres crianças que nem sequer sabiam ler e foi a eles que Nossa Senhora decidiu deixar esta enorme mensagem da paz pelo mundo, pela conversão dos pecadores também. É por isso que se vai rezar esta noite, é por isso que se faz este esforço de estarmos todos em união e também estarmos assim de coração perto uns dos outros. No fundo, fazer aquilo que hoje o Papa Francisco também falava, a fraternidade, é preciso apostar na fraternidade, porque todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus e portanto temos que estar também em união e em comunhão nestes momentos de oração. O Mater Fátima para o Mundo está a ter a sua primeira edição neste dia 4 de abril porque é então a dia da morte de São Francisco Marto depois vai repetir-se no próximo ano a 20 de fevereiro de 2020 porque será a data de falecimento de Santa Francisco de Santa Jacinta Marta assim é que é e portanto são dois grandes momentos que marcam também estes dois pastorinhos que são os mais jovens santos da Igreja Católica não mártires algo que é quase inédito e que foi um momento grandioso para a Igreja Portuguesa quando em 2017 maio de 2017 mais precisamente no dia 13 tivemos o Papa Francisco então a canonizar estas duas crianças e na verdade isto mostra-nos que Deus fala-nos pelos mais simples pelos mais pequenos e ele também sempre disse que se nos queremos fazer grandes então temos que ser primeiro pequeninos para podermos chegar às portas do céu e foi isto e o exemplo que nos ficou de Santo Francisco Marto entretanto nesta noite há três momentos que podemos assim designar nomeadamente um primeiro momento de adoração e também recitação do Rosário vai ser recitado em várias línguas nomeadamente sete línguas porque como estamos para o mundo inteiro é preciso que também haja esta comunicação da língua e da linguagem falada depois haverá também um momento final de consagração as intenções deste terço claro que são pela paz no mundo já o dissemos também pela conversão dos pobres pecadores que é o que todos todos nós e depois pela reparação dos corações de Jesus e também de Maria tal qual como dizia São Francisco Marto que sentia que Jesus estava tão triste pelas ofensas da humanidade talvez hoje fique um pouco mais alegre ao ver o mundo unir-se para rezar pela paz depois também pela conversão da Rússia e pelas almas do purgatório são momentos que vão ser vividos nesta igreja paroquial de Fátima uma igreja que não podemos esquecer era sobejamente frequentada pelos três pastorinhos quer por Lúcia quer por Francisco quer por Jacinta e aliás Francisco passava mesmo muitas horas nesta igreja junto ao Sacrário tal qual como ele dizia junto ao Jesus escondido e era ali que ele queria estar porque ele achava que estando ali rezando com a sua forma humilde de criança que deixava o coração de Jesus mais feliz e menos perturbado com tantas convulsões que via no mundo naquela altura a verdade é que esta mensagem trespassou o tempo e chegou até nós e é uma mensagem que no dia de hoje queremos levar ainda mais além se alguém possa dizer que não conhece ainda a mensagem de Fátima hoje terá a oportunidade para conhecer o que é Fátima o que é a cova da iria o que é que foi que aconteceu há 100 anos atrás algo muito simples Nossa Senhora decidiu aparecer por intermédio de seu filho a três simples crianças deixando esta mensagem pela paz e dizendo é preciso rezar rezar todos os dias rezar o terço pela conversão dos pecadores e também pela paz no mundo e é isso que vai acontecer a partir das 20 horas na igreja paroquial de Fátima claro que nem todos conseguimos estar na igreja até porque fisicamente seria impossível e por isso mesmo o que é que pode fazer deixar-se continuar na Ângelos TV ficar connosco nesta emissão especial e assim vai poder acompanhar a par e passo tudo o que vai acontecendo dentro da igreja paroquial ali e no mundo porque vamos mandar esta mensagem para todo o lado para todos aqueles que quiserem abrir as suas portas e as suas janelas e termos assim também na sua casa hoje em dia através dos meios de comunicação tudo é possível e esta é uma forma de evangelizar pelo mundo inteiro levando uma mensagem de paz uma mensagem de amor e uma mensagem de comunhão é apenas e só isso que se pretende neste dia deixando esta homenagem a São Francisco Marto porque ele tanto rezou por nós tanto sofreu por nós e portanto está na hora de também cada um de nós retribuir e pensar será que eu tenho uma boa comunhão com Deus? Afinal que relacionamento tenho eu com Deus? Que lugar é que eu lhe dou na minha vida? E portanto é também algo que nos leva a pensar e a refletir este magazine especial vai ficar por aqui vamos continuar depois em direto da Igreja Paroquial portanto se quer assistir a este grande momento não saia daí continue sentado no seu sofá porque de seguida entrará a emissão especial mas esta feita já em direto da Igreja Paroquial de Fátima quanto a nós neste magazine por hoje é tudo fique bem e boa oração até amanhã Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto